Olha, a Polícia Civil de Maringá prendeu em flagrante um ladrão de mortos. Ele já tinha feito vários furtos e roubos na cidade. Vamos ver o caso. Em apenas 20 dias, o William furtou 8 motos iguais a esta. Ele não teve a mesma sorte na última tentativa. O maior ladrão de motos de Maringá até conseguiu agir, mas a gasolina acabou. Ele teve que ir embora empurrando a nona moto furtada e foi aí que acabou sendo preso em flagrante pela polícia. A quantidade de motos que ele confessou demonstra que ele estava agindo com bastante força, levando bastante motocicletas, principalmente do modelo Estrada da Honda. Também a última foi uma Titã vermelha. Segundo relatos do próprio William, ele tinha preferência por esse tipo de moto. O motivo é que na correria, muitos motociclistas esqueciam de acionar esta trava de segurança, o que facilitava a ação do bandido. O que aconteceu? As pessoas davam mole? Isso. Deixar a moto sem trava, eu levava. Você ficava de olho? Como é que fazia? Ficava olhando. Além da frieza nas declarações, o que mais impressiona é o valor com que as motos eram negociadas com os receptadores. Um modelo como esse, que custa em média 3 mil reais, era vendido por bem menos do que valia. Você vendia por quanto cada moto? 400, 500 reais. Arrependido? Bastante. Depois de nove motos, você arrependeu? Fazer o que, né? Antes não. Antes não, né? Um dos receptadores, que é dono de uma conhecida oficina de motos da cidade, também está preso, mas não falou com a imprensa. Com medo, esse motociclista não quis se identificar, mas conta que pela terceira vez teve sua moto furtada. Ele veio até a delegacia para tentar montar um verdadeiro quebra-cabeças e reconhecer se a sua moto estava entre as peças encontradas pela polícia. Agora eu estou aí para reconhecer algumas peças, para ver se eu consigo montá-la de novo, né? Pelo menos amenizar o prejuízo. É, porque não é nada, mas, aliás, para mim é muito, que eu preciso da moto para trabalhar, e na realidade são 4 mil reais, né? Tua moto valia 4 mil reais? 4 mil reais. E esse dinheiro, para mim, tirei do meu suor, do meu trabalho, e para conseguir outro agora é complicado. A polícia acredita que há mais furtos de motos que possam ter ligação com esse criminoso. Estamos investigando aí, inclusive, vocês têm visto aí de vez em quando abandonado chassi de motocicleta, e as peças, né? Vocês viram aí, foram encontradas bastante peças, estamos fazendo agora, tentando o quebra-cabeça aí, para ver se localizamos mais peças de moto. Não, não gostei dessa matéria. Não gostei dessa matéria. E eu tenho o direito de falar que eu não gostei da matéria. Não pelo trabalho, pelo talento da nossa repórter, Thaís Santana. Mas não gostei. O ladrão foi mostrado na televisão. Só existe o ladrão porque existe o receptador, aquele que compra. Agora, ladrão com patrocínio também é a primeira vez que eu vejo, hein? Acontece o seguinte, o que acontece? O cidadão, o comprador, o dono da oficina, ela tem que escraxar a cara desse vagabundo também, tem que mostrar na televisão, porque só existe o ladrão porque existe o cara que manda ele roubar. Vai lá e rouba que eu compro. Agora, por que que não mostra o dono da oficina na televisão? Tem que mostrar, sim, é pilantra igualzinho esse daí, ó. Só vai se arrepender depois da nona moto que ele roubou? Tá arrependido porcaria nenhuma? Você acha que o cara, é, tem que mostrar a cara do cara lá da oficina de moto, tem que mostrar onde que é o endereço, tem que mostrar tudo, ué. Porque senão nós vamos ser injustos aqui no balanço geral e é um trem, eu não gosto de ser injusto. Ué, mostrou o ladrão, tem que mostrar o dono da oficina também, tem que mostrar onde que fica a oficina, o trabalho tem que ser completo, é cabelo e barba aqui, não dá pra ficar pela metade. Não, o que que é isso? Agora, a polícia tem que facilitar também, libera o cara, tira o cara da grade, vê onde que é, vamos filmar, filma a empresa do cara. Nós precisamos saber, a sociedade precisa saber, quem são os bons e quem são os ruins. Quais são as batatas podres do saco, tem que saber, ué. Não, aí mostra o cara lá, porque, coitado, roubou a nona moto, arrependido, caramba. Se ele sair de lá, vai roubar de novo, ó. Não, Léo Júnior, não é assim, você tem que acreditar que ele vai mudar, que ele vai arrumar um emprego. Ele teve 40 anos pra ser gente boa, não foi, vai ser agora, gente. Parou, direitos humanos. É a paciência, para. O cidadão não vai melhorar nunca. Mas por quê? Porque ele acha fácil de curtir com a cara dos outros, o cidadão vai lá, compra a motinha, paga a prestação, não há dificuldade danada, aí chega um safado desse e leva a motoca do cara embora. Mas por quê? Porque um outro lá, que se diz empresário, que tem uma empresa, que tem México no negócio de moto, que manda ele roubar pra comprar as peças lá. Aí dá pra ficar rico rapidinho, né? Para com isso, gente. Desmanche de moto, desmanche de moto, assim como tem desmanche de carro também, o famoso Robalto. Robalto. E aí E aí E aí